Olá, olá, galerinha! Tudo bem? Galera, tem aqui uma novidade para vocês, galera! Falar um pouco sobre essas duas lindezas. Mas antes de começar esse vídeo, ajuda a amiga aí, curta, comenta e compartilha. Olha, pessoal, que beldade, que lindeza, gente! Olha essa orquídea catleia, que linda! Olha só, pessoal, curta aí, comenta e compartilha. Olha essa, gente! Parece um aveludado aqui na parte das pétalas aqui, das séculas. Que luxo, gente! Veja aí, pessoal! Que lindeza! Gente, elas são perfumadíssimas! Seu perfume é inconfundível e sua beleza é exuberante. Então, gente, curta aí, comenta e compartilha aí. Fala aí o que vocês acharam, se elas são lindas, se elas são belas. Especialmente para vocês, meus seguidores. Vejam aí! Aê, meus seguidores! Gratidão, meus seguidores! Fica essa imagem delas aí para vocês! Fica essa imagem do том, né? Tchau, tchau! Obrigado.